Antigo jogador do Sporting falou no painel, liderança em tempos de crise, no congresso, The Future of Football, organizado pelos Leões Paulo Futre foi um dos convidados para integrar o painel sobre liderança, no congresso organizado pelo Sporting, e o antigo jogador recorreu a uma história dos tempos do Atlético Madrid para contar como, num tempo difícil, conquistou o respeito dos colegas. O Gil e Y Gil chamou-me para uma reunião e disse-me, o próximo capitão vai ser tu. Pensei, tenho 22 anos, há jogadores de 30 no balneário com o sonho de ser capitão. E você vai me matar, ele disse que manda aqui sou eu, não havia hipótese, nenhum miúdo de 22 anos está preparado. Gil e Gil disse, o português não queria ser capitão mas vai ser. Eu senti a respiração dos meus colegas, queriam me matar. Já com uns meses de braçadeira no braço, Futre colocou-se ao lado de um colega, facto que se revelou o clique final. Eu dava a cara e fui ganhando o balneário. O meu grande orgulho como capitão do Atlético, e ainda me arrepio quando ganhei o balneário foi, há um miúdo que soube da formação Carlos Aguilera. Ele começa a jogar, tinha contrato amador, começa ali a doer a tíbia e o diagnóstico é um cancro. Aquilo foi um drama para o futebol espanhol, tudo foi uma bomba. O Gil e o Y Gil disse, e ainda não sabíamos se era maligno ou benigno que ia fazer-lhe um contrato, 5, 6 anos ou até vitalício. Uma semana sai o diagnóstico e era benigno. O tempo começa a passar e eu dava o toque ao presidente para renovar. Humiúdo a dizer que estava a ganhar a mesma coisa e toca a renovar o meu contrato. Depois de vários dias de negociações, chega o dia, está toda a imprensa, tinha o contrato em cima da mesa, o Gil assina e quando me dá a caneta, e eu digo, vais chamar o miúdo, o empresário, ele assina a minha frente e depois assinas tu. Eu disse-lhe, você prometeu ao miúdo e eu tenho todo o tempo do mundo para estar aqui. Lá veio o miúdo que fez uma carreira espetacular, ele assina a minha frente e só depois eu. O miúdo fica e quando entro no balneário do dia seguinte, é a primeira vez que vejo o respeito a sério. Vi os olhares dos meus companheiros, 10 anos depois, de regresso ao Atlético, mas como diretor desportivo, Futre voltou a ter de tomar a voz de comando e com a ajuda de Aguilera, voltou a conquistar o balneário. Eu sou diretor desportivo 10 anos depois, no pior momento desportivo do clube, em novembro, se acabasse o campeonato ali, descia, nunca mais me esqueço. Até me esqueci de dar os parabéns à mãe dos meus filhos, tal era a pressão. Não podíamos sair à rua, eu pensei como é que eu vou levantar a moral porque eles tinham pânico ao presidente, tinham de ter confiança comigo. Não dormi toda a noite e pensei, o Aguilera era o capitão, cheguei ao balneário tudo cabeça embaixo e eu disse, o presidente não entra mais aqui. Quando perdemos em casa com o Tenerife, o nosso ponta de lança, o salva, vai para a conferência e diz, para sairmos desta situação é necessário, uevos. Eu nesse discurso, do Aguilera, a minha última frase é esta, salva. O que é que disseste ontem? E ele repetiu, e eu tinha os jogadores todos à minha frente, tirei o cinto, os botões, calças para baixo, cuecas para baixo, e disse, os meus estão aqui, vamos ganhar do mim. Tenerife Tenerife Obrigado.